E agora vamos a um comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O fechamento não mostra bem, mas hoje o dia foi de muita volatilidade no mercado externo e também aqui no Brasil. Lá fora os negócios começaram bem, ainda refletindo a ata de ontem do Federal Reserve e do Banco Central dos Estados Unidos, que reconhece que a inflação ainda está elevada, mas fala na necessidade de calibrar os ajustes dos juros para mitigar os efeitos negativos de um ritmo mais forte de alta. É a preocupação com o risco de uma recessão até global pelo movimento de ajuste monetário nas várias economias. Depois vem a reação negativa, que pegou forte também aqui no Brasil, com a divulgação da inflação anual na Alemanha, que chegou a 10,3%, e principalmente do CPI nos Estados Unidos, o índice de inflação do varejo, que subiu 0,4% em setembro, o dobro do previsto, com 8,3% ao ano. Isso reforçou a expectativa de manutenção, sim, de um ritmo mais forte de elevação das taxas pelo Fed, o que tenderia a mexer com o fluxo de investimentos pelo mundo, custo do crédito global, desviando recursos para o dólar. Num movimento de aversão ao risco, o dólar subiu e a Bolsa teve uma queda bem acentuada. Mas isso não durou muito. Uma leitura menos desfavorável dos dados, mas o recado de ontem da ata e a alta do petróleo, após a divulgação de estoques também nos Estados Unidos, reverteram a onda negativa no exterior e o mercado aqui acompanhou. Na verdade, é a volatilidade que se mantém e deve continuar daqui para 2023, diante de muitos fatores de incerteza, onde os investidores buscam oportunidades sem uma tendência mais definida. E o agora mais provável ajuste de 0,75 ponto dos juros pelo Fed em novembro já estava no radar. O que importa mais é o que vem depois. E aqui ainda temos as eleições. Laerte.